E agora uma notícia boa para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. A semana começa com quase 18 mil oportunidades nas agências do Trabalhador e nos postos avançados de todo o Paraná. Entre as ofertas em destaque hoje nas agências do Trabalhador da Grande Curitiba estão 489 vagas para repositor de mercadorias, 326 para auxiliar de linha de produção e 169 para auxiliar de limpeza com contratação imediata. A região de Cascavela é a que concentra o maior volume de vagas. São 916 para auxiliar de linha de produção, 265 para operador de processo de produção e 140 para abatedor de aves. Em Londrina, são 368 vagas para auxiliar de linha de produção, 106 para safrista e 51 para monitor agrícola. Em Campo Mourão, a Agência do Trabalhador oferece 490 para auxiliar de linha de produção, 273 para safrista e 93 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Além dessas, tem muitas mais outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br. barra trabalho.